O nono campeonato brasiliense de Kung Fu começa neste sábado, dia 1º de junho. O torneio serve como seletiva para o brasileiro deste ano. Cerca de 100 atletas estão inscritos na competição, que vai ser no Centro Olímpico da UNB, das 8 da manhã às 6 da tarde. O evento é aberto ao público. Esse foi mais um Informe UNB. Continue ligados em nossa programação.